Eu vou fazer uma homenagem aqui a um cara que é a referência de todos nós. Referência do Arlindo, é referência do Fundo de Quintal, faz parte da geração lá do cacique. Beijo, meu presidente. Vira presidente, te amo, meu parceiro. E o Zeca Pagodinho, com o maior respeito que a gente tem a todo o segmento do samba. Mas na minha humilde visão, existe o samba antes do Zeca Pagodinho e depois do Zeca Pagodinho. Por que eu estou falando isso? Como eu falei para vocês, eu nasci num bairro chamado São Torquato, em Vila Velha. E há uns sete, oito meses atrás, eu estava tomando uma cerveja na casa do meu irmão Zezinho. Zezinho, Zezinho está em casa assistindo a live. Zezinho, já apontou o QR Code aí, já botou o negócio na conta do Banco do Brasil do teu irmão? Que esse samba saiu na tua cobertura. E da cobertura do Zezinho, desse meu irmão, eu via o Morro de São Torquato. Lá da Praia da Costa, para quem conhece Vila Velha, da cobertura do Zezinho, eu enxerguei o bairro onde eu nasci. Aí me passou um filme assim, foi o samba mais rápido que eu escrevi. Ele falou, não, eu não acredito que você escreveu isso em apenas dez minutos. O que eu vou cantar para vocês aqui, eu só peguei a caneta, porque papai do senhor é que me deu a inspiração para fazer essa homenagem ao papa do samba, Zeca Pagodinho e ao maestro Rio do Hora. Porque tem o samba antes do Zeca e depois do Zeca Pagodinho por causa do incandeia. Antes do incandeia, o samba era aquela parada meio, sabe? No gueto, escola de samba. Era uma parada meio que as pessoas olhavam até para a gente atravessado, tá ligado? Rapaz, tinha autoridades que não podiam ver a gente na rua com o instrumento na mão, que pega! É, e a gente só andava de ônibus também nessa época. Corre! Tá com pandeira, vagabundo, pega esse filha da puta! Nossa senhora. Já correu? Já correu? A gente era o famoso freio de camburão. Freio de camburão. É essa parada aí. Então, depois que o Rio do Hora, com o maior respeito que eu tenho, claro, ao Ivan Paulo, ao Milton Manhãs e ao Jorge Cardoso, que são os produtores e maestros antes do Rio do Hora, na vida do Zé Capagodinho, eu fiz esse divisor de água. Humildemente eu escrevi isso aqui. Tem samba em toda classe social. Já foi marginalizado, hoje tá viralizado na internet pra geral. Basta fazer uma inteira, comprar a cerveja, acender o carvão. E no primeiro acorde, vem pobre, vem lorde na palma da mão. Tem samba, tem samba em toda classe social. Já foi marginalizado, hoje tá viralizado na internet pra geral. Basta fazer uma inteira, comprar a cerveja, acender o carvão. E no primeiro acorde, vem pobre, vem lorde na palma da mão. Tem samba, tem samba, tem toda classe social. Já foi marginalizado, hoje tá viralizado na internet pra geral. Basta fazer uma inteira, comprar a cerveja, acender o carvão. E no primeiro acorde, vem pobre, vem lorde na palma da mão. O samba tem o poder, faz gente se amar, faz unificar. O samba tem o poder, faz gente se amar, faz unificar. Galeta, farofa, beijer, cabia. Pra gente se amar, faz unificar. O samba tem o poder, faz gente se amar, faz unificar. Quem mora no gueto, ou de frente pra um bar. O samba, o samba. Nasceu entre vergos e vielas, rio da sinora, partitura. Seca, pagodinho, fez duas fotos, canta samba. Hoje tem bomba em condomínio e cobertura. Nasceu entre vergos e vielas, rio da sinora, partitura. Seca, pagodinho, fez duas fotos, canta samba. Hoje tem bomba em condomínio e cobertura. Tem samba, tem samba. Tem toda a classe social. Já foi marginalizado, hoje tá viralizado na internet pra geral. Basta fazer uma inteira, comprar a cerveja, acender o carvão. E no primeiro acorde, vem pobre, vem lorde na palma da mão. O samba tem o poder, faz gente se amar, faz unificar. Galeta, farofa, beijer, cabia. Faz gente se amar, faz unificar. O samba tem o poder, faz gente se amar. Faz gente se amar, faz unificar. Quem mora no quê, tô de frente pro mar. O samba, o samba. O samba tem o poder, faz gente se amar, faz unificar. Galeta, farofa, beijer, cabia. Faz gente se amar, faz unificar. O samba tem o poder, faz gente se amar, faz unificar. Quem mora no quê, tô de frente pro mar. O samba, o samba. Nasceu entre vergos e vielas, rio da sinora, partitura. Seca o pagodinho, fez as pobres, canta samba. Hoje tem bomba em condomínio, cobertura. Nasceu entre vergos e vielas, rio da sinora, partitura. Seca o pagodinho, fez as pobres, canta samba. Hoje tem bomba em condomínio, cobertura. Seca o pagodinho, fez as pobres, canta samba. Hoje tem bomba em condomínio, cobertura. Seca o pagodinho, fez as pobres, canta samba. Hoje tem bomba em condomínio, cobertura. Muito bem. Alô, Sr. Rio do Oro, maestro. Em breve estaremos juntos. Seca o pagodinho, com maior respeito a todos os sambistas do Brasil. Você é o cara. Deixa eu tomar uma cerveja em sua homenagem. Já entreguei, não era água não, é cerveja mesmo. Obrigado.